Tá fazendo o que aqui? Opa, ele é varitão! Vai se arrepender de ter feito isso, moleque! O quê? Precisa mesmo de tanta gente pra saltar um adolescente? Opa, ele é o Spider-Man! É o incrível Spider-Man! O espetacular Spider-Man! E mais os outros adjetivos que o Jameson usa. Olha, você foi corajoso, mas na próxima, deixa a luta com os profissionais, tá? Tá, mas e se não tiver ninguém? Bom, você não pode ir pra cima de alguém com o dobro do seu tamanho. Tipo, não me leva mal, eu enfrento caras mais fortes toda hora, mas aí eu... Ah, tipo quando você lutou com o Rino na ponte do Brooklyn? Foi tão legal! Ótimo exemplo! Se o outro cara é maior, você tem que ser rápido, tá? Tá, mas... Falar é fácil pra você! Desculpa, eu não posso fazer o que você faz! Beleza, vamos lá! Sério? É, bora! Pra começar... Não deixe a adrenalina dominar. Respira fundo... E devagar... Relaxa... Quadril pro oponente... Deixa ele atacar primeiro. Agora usa os pés... Quando ele desequilibrar... Acha uma abertura. Bom... Assim? Isso, assim, beleza. Só que dessa vez, vem com tudo. Direto no queixo, beleza? Desculpa. Não, não. Não. Tá de boa. Continua assim e você... Vai ficar bem. Tá bom. Acabou a aula. Vou indo. Aí! É... Obrigado. Sabe... Tranquilo. Tchau, tchau.